Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você patinador iniciante Tanto descer e subir a escada e você patinador mais avançado, descer a escada patinando E é isso pessoal, eu estou aqui na famosa escada do desafio Eu fui desafiado a descer essa escada, se você não viu, esse desafio está aqui no card Você pode clicar lá e assistir e ver se eu concluí E muita gente me pede vídeos ensinando como descer a escada depois de ter visto o vídeo do desafio Vamos lá, a primeira dica é para o patinador iniciante O patinador iniciante, ele está patinando, certo? Postura, joelho flexionado, peito para frente e ele vai se deparar com uma escada Cara, essa escada tem corrimão Então o ideal, você se segura no corrimão e com o pé de borboleta Olha, pé de borboleta, você vai subir todas as escadas Então essa é uma maneira segura de você subir as escadas Você é um patinador iniciante e quer subir uma escada, é uma maneira muito segura A segunda maneira de subir é a mais segura, sem dúvidas, é de paralelo De lado, olha, você está aqui, você encontra o corrimão e você sobe de lado Sobe um pé, sobe o outro Olha, sobe um pé, sobe o outro Sobe um pé, sobe o outro E você, patinador iniciante, vai subir seguro uma escada Vale te lembrar que se você não tem o corrimão do lado, o subir de paralelo é o mais seguro Porém, você tem que se atentar ao joelho flexionado sempre Então é, estou com o joelho flexionado, não tem corrimão para me segurar Estou com o joelho flexionado Coloquei um pé, bati aqui no degrau, ele está seguro lá Joelho flexionado, vem esse Joelho flexionado, bati aqui, sobe esse Bati aqui, sobe esse Bati aqui, sobe esse Olha, eu mantenho a postura Eu não vou me desequilibrar, porque não tem corrimão para me segurar Sobe aqui, sobe esse Sobe aqui, sobe esse Sobe aqui, sobe esse Então, essas são algumas formas de você, patinador iniciante Subir uma escada com segurança E agora, descer a escada seria basicamente a mesma coisa Você pode descer o borboleta Batendo sempre o calcanhar no degrau Segurando no corrimão O borboletinha não é recomendado Para você, patinador iniciante Descer sem corrimão E aí, o descer Sem corrimão Já vamos fazer o sem corrimão E aí, ó, paralelo de novo Só que aí, total atenção, cara Total atenção Nesse primeiro degrau, ó Eu paro aqui Não tem corrimão para me segurar Joelhos dois flexionados Desce um pé Sem levantar esse joelho Põe o outro Flexiona Desce um pé Põe o outro Flexiona Desce um pé Põe o outro Flexiona Desce um pé Põe o outro Flexiona E Até Terminar As escadas Beleza Isso daí É para você Patinador iniciante Que está ali Pegando suas primeiras passadas No patins E se encontra Com uma escada Essa é a forma mais segura Existem Infinitas formas Mas na minha opinião Como patinador De mais de 20 anos Essa é a forma Mais segura Com certeza E agora vem a dica Mais avançada Para aquele patinador Que já patina um tempo Já domina o patins E quer aprender A descer a escadaria Patinando Cara Uma coisa que eu posso Falar para vocês Afirmar Sobre mim É que Eu desço a escadaria Muito mais fácil De costas Do que de frente Eu vou estar mostrando Para vocês As duas formas De fazer Mas de costas É bem mais fácil E o que acontece Você já reparou Que todas as vezes Que você Patinador avançado Vai passar por um obstáculo Você afasta um pé do outro Assim ó Tipo Em vez de você estar patinando Assim de frente Você põe um pé na frente E o outro atrás É isso Que na escadaria Você tem que fazer Olha Você põe um pé na frente E o outro atrás Eu cruzo um pé na frente E o outro atrás E o que acontece Quando você põe um pé na frente E o outro atrás Reparte o peso Do teu corpo E a tua perna Fica uma mola Tipo assim ó Fica uma mola Então você consegue Ir e descer As escadarias Entendeu Então O que seria o ideal Aqui tem Um Dois Três Quatro Quatro degrais Ou quatro degraus Eu não sei né Eu sou patinador Não sou professor de português Depois a gente procura Se é degrais Ou degraus E aí O melhor cara Esse corrimão aqui É uma quina de madeira Não é tão ideal Se você encontrar uma escada De até uns cinco Seis degrais Que tenha O corrimão O que você vai fazer Você vai Usar o corrimão Para quebrar esse gelo Você vai vir Um pé Espaçado do outro Para ter Essa mola na escada Joelho totalmente flexionado Você vai pôr a mão No corrimão E vai sentir E vai sentir E um detalhe Não sei se você percebeu Quanto mais devagar Você tiver Mais difícil É descer a escada Então Essa demonstração Que eu estou fazendo Para vocês De como descer Escadaria É Eu estou indo devagar Está um perigo Então quanto mais rápido Olha Ó Ó Quanto mais rápido Melhor Mais faz a molinha Procure uma escada É Pelo menos No mínimo De seis degraus Porque você encontra Aí Uma escada De três degraus Você não sente Mesmo que Desceu a escada Que você Entendeu Baixar os degraus Entendeu E o basicamente É isso Ó Você Mantém Um pé na frente Do outro Para o peso Do teu corpo Ser transferido Não ir tão devagar Porque o que adianta Se você ir bem devagar É Essa primeira queda Aqui ó Essa primeira queda O degrau já vai travar O teu patins Então é Um pouco mais de velocidade Ó Eu vou parar ali ó Um pouco mais de velocidade Afastou as pernas Essa primeira perna Dá uma levantada ó Dá uma levantada Só para esse primeiro momento E aí Começa A descer A escada de frente ó Eu vou usar o corrimão de novo Para você ver ó Vale lembrar Que é Muito fácil Galera Vocês que me pedem Para descer a escada de patins É muito fácil O negócio É que Esse primeiro Tentar quebrar Esse gelo Que é difícil Dá um medo Eu entendo Então se você E arrisca Com um pé na frente do outro Para o peso do corpo Repartir nas pernas E se segurar no corrimão Não tem erro Você vai Pouco a pouco Descobrindo como desce a escada Ó Vamos uma devagarinho aqui É Não tão devagar como trava E aí eu vou segurar No corrimão de novo E você vai ver Que eu dou uma levantadinha No pé da frente E desço tranquilo Olha ó E aí Por que que eu falei Para vocês Que de costas É mais fácil De frente Você se sente Muito desconfortável De abrir a perna Sabe Abrir desse jeito Já o de costas Você já patina assim Ó Ó Você já patina Com a perna Afastada uma da outra E o que acontece Eu não falei para vocês Que de frente No topo Você tem que Para não travar No primeiro degrau Meio que levantar Esse pé Já o de costas Você tem que levantar Esse aqui ó Esse E é muito mais fácil Você levantar assim Do que levantar De frente assim Então o de costas Se torna Muito mais fácil Muito mais fácil mesmo Ó E aí É o mesmo esquema De você quebrar o gelo Você vai de costas Com a perna Bem transferida Aqui ó Uma perna Bem afastada Da outra E Deixa descer Olha O meu pé Já está lá No segundo degrau Ó No primeiro degrau Aliás E esse pé está aqui ó Olha como de costas Você consegue manter Um pé Mais longe do outro Ó Olha E você viu Que eu fui devagar Afastei um pé Longe do outro Repartiu o peso Do meu corpo E o pé de trás Que eu falei pra vocês Ele praticamente Levanta sozinho Ao contrário Do pé da frente Vamos recapitular Isso que é importante Galera No pé da frente Você vai E você meio que Tem que levantar Esse pé Pra começar Já no de costas Um pé Na frente Olha só A distância que eu tomo Esse pé Quando ele está aqui ó Ele já sai levantado E aí Fica muito fácil Galera Muito fácil mesmo Olha Fica realmente fácil Ó Eu vou Com um pouco mais De velocidade Vou usar o corrimão Usem o corrimão Sempre Até vocês Pegarem confiança E uma das coisas Que eu indico é Se tem uma escadaria Você quer passar patinando E tem corrimão Do lado E você Não é um desafio Você não está gravando Para um vídeo Nada Use o corrimão Fique sempre seguro Olha só E aí Você começa a descer De costas E é como eu falei Eu nem vou descer De frente A double set Aqui Porque eu acho Muito mais difícil E Eu estou sozinho Para filmar Está difícil Porque eu estou de GoPro Segurando Aqui no pau de selfie Então De costas Eu consigo De costas Eu consigo filmar Tanto Que vocês tem que ver O desafio Dessa escadaria inteira Eu consegui Fazer alguns takes Também Filmando Já estou quase dando Um spoiler Se eu consegui ou não Quase dando um spoiler Mas é isso galera Vocês entenderam Basicamente Descer a escada De patins É muito fácil O problema É você dar o primeiro passo Você conseguir ir E ter coragem Para enfrentar a escada Então tem esse passo a passo Legal Se segura no corrimão Mantenha um pé afastado Do outro Que você vai descer Qualquer escadaria E vale lembrar Se você é patinador avançado E anda super bem De costas Você vai ver Que de costas É mais fácil Com certeza Então é isso Partiu Tentar descer Todas as As sets E eu vou usar O corrimão Normal É o que eu te falei Você não tem Um desafio No teu dia a dia Não tem que gravar Para um vídeo Mostrando um urban Irado Com a sua segurança Use o corrimão Use o corrimão Desça a escada De costas Use o corrimão E capacete galera Para esse nível De patinação Capacete sempre Beleza Então vamos lá É isso pessoal Com esse visu Lindo Eu me despeço De vocês Eu espero que Esse bate papo Não foi assim Uma aula Passo a passo Que esse bate papo Tenha aberto a mente De vocês Para como descer Escada de patins É muito fácil galera Foi o que eu falei É Use o corrimão E um pé Na frente do outro Porque um pé Na frente do outro Vai fazer com que você Reparta o peso Do teu corpo Então é muito fácil galera E o comecinho ali De você enfrentar o degrau É aquilo que eu falei O de costas É muito mais fácil Porque o seu pé Já vai levantado Já o de frente Você tem que levantar O teu pé É muito mais complicado O de frente Você pega E levanta o teu pé E dá o peito Você dá o peito Para a escada É sinistro Eu particularmente Prefiro Descer escada De costas E é isso Vocês Que pediram tanto Esse vídeo Não deixa De deixar o seu like Aqui Vocês ganharam a informação Que vocês queriam Escrevam aqui embaixo Deixem nos comentários Se foi suficiente Essas dicas Para descer escada Ou se vocês Não entenderam Que ponto Que vocês não entenderam Que eu vou estar respondendo Vocês nos comentários Demorou? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Que vai ser Terça-feira Às 10 da manhã Até lá Tchau